Bom dia pessoal, graças a Deus, essa manhã estamos por aqui mesmo, né meu anjo? É sim pessoal. É isso aí pessoal, graças a Deus, um bom dia para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né meu anjo? É sim, um bom dia maravilhoso de mais uma colheita, né meu anjo? É isso aí pessoal, é assim, amanhã está chovendo, aí o maracujá, madrosa depressa, né meu anjo? É sim. A gente tem até, aqui ó, madura, mas vamos colher esse que está por aqui, né meu anjo? Esse aqui já caiu, né? É. E que essas a Deus, maracujá por aqui não falta. Maracujá, acerora, olha o pé da acerora como está, olha. Tem uma coisa linda pessoal, olha. Como fazer uma coisa de Itanemora mesmo. É sim. Vamos colher aqui devagarzinho. Mamor, essa semente de coentro, ela é um pouco velha, nasceu, mas nasceu alguma, tá vendo mamor? Olha a maracujá por aqui, cara. Olha essa semente de coentro, velha demais. Não nasce direito, tem amor? Vamos comprar semente não, pessoal, adeus. Maracujá. Quer dizer, de coentro. Olha. A gente na colheira do maracujá e eu falando de maracujá. Olha aqui. Olha. A reina. Olha aqui, Mara, olha. Porque aqui na mangueira, ele tem esse pé aqui, ó. Aí ele ramou também para a mangueira. O pé do brinco, o pé do abacate, né, moço? Uhum. E agora vamos para aqui, só para que é isso. Vamos para aqui. Olha o pé da cerola como está. Olha o pé da cerola. Olha. Carregado, meu. Quando chove assim, né, moço? Vai sim. E por aqui, moço. Quando chove assim, ó. Olha. Olha. Está dois reais o maracujá, viu? A unidade. O bicho é bom de suco. A gente toma, dorme, só a beleza. É noite. Vai sim. Vamos para o banheiro, está uma coisa linda também. Faça mais maracujá. Ali em cima. Tem mais maracujá. Por aí tem mais, tia. Por aqui, não. Por aqui, não. Tem goiaba boa ali, né? É. E aqui, mamãe, olha. Eita. Está lindo, hein? Bora, suba. Não, amor. Você só quer que eu suba, né? Eita, moço. Pede um brilhão. Olha. Está lindo. Olha aqui, mais. Maracujá. Vem, amor. Olha aqui, mano. Vem, amor. Por aqui, agora. Meu amor, não vai subir, né? Não. Não vou cair. Passa por aí. Para não levar um pipouco. É. Olha. Você coloca aí? Graças a Deus. Olha aí. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus está aqui, ó. Mais um vídeo que eu estou gravando aqui, ó. Para mostrar para vocês. E é isso aí, ó. A rodinha está ali em cima. Ela está com ninho, amor. Ela tirou uma ninhada e tira outra. E depois tira outra, né, amor? Mas como é que é tranquilo, né? Ninguém mexe, ela fica à vontade. Ninguém mexe com elas, né? Deixa elas estar à vontade. Aí é por isso que ela produz, temor. Tem liberdade, né, meu jo? É. Pois é, pessoal. Ela está aqui, ó. E os mamãozinhos já estão carregando, né? O pezinho de mamão ali, ó. Chega, mamão. Mostra. É, mamão, o Kaique. Como é? Como um Havaí, né? Olha aqui. Está bonitinho, amor. Olha aí. Não está? Uhum. Muito bem, pessoal. Olha aí. E agora vamos cuidar em outras coisas, né, mamão? É sim. Depois a gente continua mostrando. É isso aí, pessoal. Graças a Deus está aqui. Em nome de Jesus. Olha, pessoal. Minha esposa agora está fazendo esse remédio. Da caixa do meu anjo. É isso aí, pessoal. Pode comprar uma caixa nova, né, mozinho? Vai sim. Então tem que ajeitar o que tem, né? Já foi. Na casa lá a gente quebrou uma dessa. Foi arrancando os pedaços. Com pretinho, com tampo e tudo. Não foi? Foi, meu irmão. Não, vinha. Não foi, amor. É, mas a gente não sabe o dia da manhã, né? Mesmo que fosse para tirar, era uma dificuldade para tirar ela dali também, era? É legal. Mas Deus é tão lindo que já proveu uma caixinha para nós, né? Aqui. Uhum. E só esse reforço aí, né? Ela estava quebrada um pouco aí. É. Costurei de arame aqui, ó. Furei com a furadeira. Ah, já fechou aqui fora. Deveu de arame. Mas prendeu com esse arame, né, que você botou aqui também? Foi. Esse arame em volta aqui, pessoal. Você amarrou, tá entendendo? E também fiz as amarrações de arame aqui, que ele já preencheu de massa. Não foi. Mas tá ficando bom, né? Depois que enxugar a massa, ela não abre mais, né? Quero que Deus coloque a mão dele aqui para não abrir mais, não. Não, amor? É, além da massa, você furou de um lado e outro, aonde estava rachado, não foi? Uhum. E amarrou com arame. Passar a linha aí, tá? Quantos estão, não é, amor? É sim. Passar a linha. A gente não vai ganhar até a tampa, não foi, amor? É, a gente não tinha tampa para ela, mas... Tem um rapaz que tinha uma tampa lá de uma caixa que ele não estava usando, né? E já cedeu para nós. O negócio é que a gente... Traz ela para cá, né? Uhum. Aí desproverá tudo desde ao jeito, né? Recebemos essa mesa dentro do nosso carro, não vimos? É, pessoal, mas chegamos com ela aqui, graças a Deus, e está servindo bastante. Porque a gente estava no improviso de uma mesinha lá dentro, que já tem umas coisas lá, que a gente vai... E para almoçar também. Mas agora eu trouxe uma mesa e ficou melhor. Mas já perdeu essa caixa, ainda mais com o dofinho de cimento dele. Mas é água para a gente aguar, as lavourinhas, lavar um prato. Uma coisinha rápida serve essa água. Tem uma água para a gente cozinhar e nem beber, né, amor? É, até para tomar banho, lavar uma roupa, mas vamos botando uma calha e juntando água, né? Pois. Isso aí fica água limpinha, a gente não tem gato aqui, a casa é nova de construída, não sabe... Não, o gato aqui sou eu. Não sabe gato para cima do telhado? Óbvio. Esse gato está muito encherido. Eu estou falando de gato de... De quatro pés. Eu sou de quatro pés também. Gato de quatro patas. Mas deixa para lá. Vamos a ajeitar da caixa, né? Está aqui fazendo esse remendo da caixa, gente. Para nós usar. Porque vamos precisar aqui e já vai subir bastante. No período estiado a gente já tem uma reserva de água para a nossa plantinha, né? E graça de nebra para lá, né, amor? Não é sim. Olha. Por aqui, pessoal, está tudo verdinho. Está chovendo bastante por aqui. As lavourinhas estão tudo bonitinhas. Os abacaxi também estão se desenvolvendo bem, né? Porque a gente tirou aqueles que não... Não ia dar muito certo. O pessoal disse que quando já tem produzido abacaxi não bota mais. Outros dizem que bota, mas tem tanto abacaxi... E a gente resolveu tirar aqueles e só deixar os que não produziu ainda, né, meu anjo? Inclusive tem uma partezinha ali ainda que a gente ainda vai dar uma brocada neles. E quando a gente está por aqui não sabe nem em quem trabalha, né, que é tanta coisa para fazer. E como a gente vai botar ela num lugarzinho que não vai estar mexendo muito com ela, né, porque ela vai durar uns dias, né? Tudo. Ela vai durar até que acabar. Eu vou tocar a minha panela de carne no fogo aqui, pessoal. Quer dizer, já tirei do fogo, né? Estou esquentando aqui o arroz que a gente trouxe. Como não tem geladeira, aí a gente ferve ele e aí vai servir para o outro dia, eu consigo. E a carne já está aqui na panela de pressão. Bati tudo, amor. Aí, Marcelo, para comprar uma panela de carne e uma feita. Pois é, pessoal, um foguinho a lenha é tudo de bom, né? O mais simplesinho que seja. Estou aqui ajeitando. A panela de carne, a panela de pressão que estava aqui no fogo, a lenha, para ver se cozinhou direitinho a carne. Se não cozinhou, eu vou voltar para o fogo de novo. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Casca de ovo que eu junto lá. E quando o Emerson está em casa também ele junta. E eu trago para cá. Boto nas frutíferas e elas gostam bastante de casca de ovo. Fica sequinho, eu quebro. Boto nos pés dela. E casca de ovo também afasta até as borboletas dos pés de maracujá, que elas não gostam do cheiro. Aí elas se afastam mais. E já servem como um nutriente para as plantas, né? E nada desperdiça. E também ali é pó de café. Eu junto em casa e trago para cá também, que serve para adubar as plantas. E elas gostam bastante. E aqui a lenha. Cada vez que a gente vai entrar mais lenha, não falta lenha por aqui. E assim, os maracujá, né? Que a gente colhe maduro quando cai no chão por aí. E não falta o que fazer por aqui, né, meu anjo? Ele já está fazendo massa de novo, pessoal. Faltou, foi? Faltou. Faltou. Como ela vai ser para banho, essa faixa, então os pés de dentro, né, meu, depois, para não criar coisas, para não criar não, né, meu, tampadinha. Lava de mosquitos? Hum. Não. E a... O cano? Só se ficar destampada e os furinhos que tiver, que já vai ser a entrada do cano, né, da encanação. Aí, alguma brechinha que ficar, a gente bota uma sacola, veda direitinho, para os mosquitos não se produzirem, né? Pois é, pessoal, a nossa rotina por aqui, mostrando um pouco, né, do que a gente está fazendo por aqui, não é, meu anjo? É verdade. Depois a gente mostra mais um pouco para vocês. Pronto, pessoal. Graças a Deus, eu já terminei aqui o remendo da caixa. Foi bom. É sim, pessoal. E a agamassa aqui, ó. Fio o remendo para o cimento. Aí, por cima, eu dei um banho de agamassa para ela não rachar o lugar do cimento. Como a massa estava forte, aí eu digo, antes de rachar, eu vou passar logo uma gosta de agamassa por cima. Aí. Aqui no meio, nessa lista aqui, é um arame que eu passei de fora a fora, todinho aqui, ó. Arame de aço, não foi, amor? Não é sim. Aí eu apertei com um alicate, né, e agora eu chumbei ele com cimento e dei um banho de agamassa por cima para não rachar. Aqui está esse buraco aqui, ó. E é justamente para botar o cano que vem da bomba do rio, né. Depois eu vou mostrar o rio para vocês, como é tão maravilhoso o rio, tá, viu? O rio está uma coisa linda, amor, é? Coisa linda está a água. Pois é, pessoal, graças a Deus. Está aqui essa água aqui, ó. Porque foi a água da chuva, né. Aí eu aproveitei que hoje está rastriado. Estava chovendo muito aqui, não foi, amor? É. Aí eu digo, não é bom. E dia sempre tem chovido bastante. Quando estirar, eu vou fazer esse remédio, né. Essa caixa aqui vai servir para a gente. Eu vou colocá-la ali em cima. Aí dali a gente faz águação nisso aqui tudo, né, amor? É, como o terreno é uma descida, a água desce bem, né. Eu vou criar meus carneiros aqui, porque aqui sem estumo de esteco de carneiro, a horta não vai não, né, amor? Mesmo com a terra molhada, eu não sei, assim, né. Não. A semente tem que ser boa. O quiabo deu bom aqui, o machista deu bom, o milho. Mas eu acho que é porque a semente do quente não presta mesmo. Vamos comprar a semente do quente e vamos dar uma adubada, que a gente não tem esteco, ou outra coisa para ver, né. Outra coisa pode não, meu amor. Tem que ser com esteco mesmo. Eu vou ver se eu arrumo um saco de carneiro. Eu vou mandar o Xande arrumar para mim, meu sobrinho, um saco de esteco de carneiro que eu trazei. Para fazer minha horta de coentas aqui, cebolinha, né, meu amor? E depois eu vou mostrar para vocês a aminação de água que tem ali em cima. Talvez por uma valeta que tem aqui, que passa em frente da minha casa, no outro lado, essa água vem de lá para cá, né, amor? Eu quero formar um açudezinho aqui para criar uns peixes. Fé em Deus, né, amor? É, sim. Em nome de Jesus. Eu tenho confiança muito nesse Deus lindo, né, que é o que está me sustentando, graças a Deus, a mim e minha esposa. E cada um de vocês, de outro lado, ele está sustentando, minha família. E eu agradeço a ele por tudo isso. Pois é, pessoal, agora a gente vai me dar uma paradinha, que agora eu vou cuidar em outras coisas, né, meu anjo? É sim, pessoal. Mas antes disso, quero mostrar para vocês que eu estava falando da carne que estava no fogo. Aí pode dizer, ah, cadê essa carne? A carne está aqui, pessoal. Já ficou pronta, está aqui, ó. Não, não está no fogo, mãe. Ela está fora do fogo, mãe. Não, porque eu tive que botar novamente, pessoal, no fogo. Carne, uma costelinha com osso. Porque era com osso? Porque era com osso, como é que eu não entendo isso? Porque era com osso só da osso. Uma carne de costela, meu anjo, com osso. E agora aí está certo. A cozinhada no fogo a lenha é uma maravilha. Está molinha, gostosinha aí. Pronta para a gente saborear. Saborear. Para dar de você. E o fogo tem que... O café está no fogo, não precisa botar muito a lenha. Por isso que o fogo está apagado. Por isso que o fogo está apagado. O café está no fogo. Só dá uma arrumadinha. Enquanto eu estava ali com você, o fogo ficou assim. Mas o café está já fervendo. Aí já botei, pessoal, o café no fogo. Vou dar uma assoprada aqui. Está para não queimar-se para a estona. Eita. Espera aí, deixa eu ir. Vai. Pronto, deu certo. Ai, que ardor do sol, viu? Ai, mamãe. Está bom, meu anjo. Precisa muito, muito de aleno. Não quero, mamãe. Não quero café, mamãe. Vai, pega. É porque a gente não quer botar muito fogo, né, amor? Mas pegou. Já está quase fervendo o café. Pegou, pessoal. Graças a Deus a gente agora vamos cuidar de outras coisas, né, meu anjo? É sim. Para que a gente não para. Vai um abraço para a Denise. Muito bem. O Dau. O Dau. Está pousado a Atalaia, em Fernando de Noronha e toda a família, né? Um abraço para eles. Muito bem. Um abraço para essa família maravilhosa aí. Inclusive, a gente fuma um convidado, não foi, amor? Passou para a praia de Doronha. Como é o nome? Fernando de Noronha. Sim, de Doronha. Um convidado e quem sabe a gente pode aparecer lá, né? Tudo é permissão de Deus, né, meu amor? É. E eles também, né, vêm na nossa casa. Está convidado para vir na nossa casa aqui. No nosso humilde sítio aqui, né? Nossa casinha aqui, ó. Não tem fumaça. Mas é assim mesmo. É tudo simples, né, meu anjo? Aqui é tudo simples, pessoal. Não tem esse negócio de arrumadinho para, negócio de ter luxo, não. Aqui é tudo na simplicidade, né, meu anjo? É sim, mas na simplicidade que cada um gosta e gostaria de estar aqui, né? Aqueles que desejarem e puderem, será bem-vindo aqui, né? Aqui é tudo na simplicidade, mas graças a Deus, primeiramente esse Deus, mas é com honestidade. E a gente temo tudo limpinho, né, meu amor? É, tem tudo possível a gente mantém as nossas coisas. É, mantém as nossas coisas tudo limpinhas. E ainda tem que ajeitar aí o fogão, né, que já trouxe a cerâmica. Trouxe a cerâmica, trouxe a maquita para cortar a pedra aqui para colocar, né, meu amor? Aí o fogo pegou, meu amor. Porque essa cerâmica aqui está arrumada aí em cima, está solta. Está solta. Ainda falta botar massa para deixar o fogão mais ajeitado. Inclusive, tu trouxe uma pedra a mais para fazer uma massa, meu amor, para fazer uma cocada de coco aqui no fogo de lenha para a gente comer. É, não é? É sim. Muito bem, pessoal. Graças a Deus. Olha aí, o fogo pegou e o café agora vai beber. Graças a Deus. E é, meu anjo? É sim. E depois a gente vamos dar uma catada naquela cerâmica para não perder, né, que vem mais chuva. É isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Agora a gente vamos aqui para a catada da cerâmica para não se perder o que não está. Vem para essa morre lá. Tá lindo, amor? Tá sim. Como choveu, elas cresceram mais agora, não foi? Cresceram. E essa aqui é a daquele pé, amor, olha. Vem, amor? Hum. Não está tudo esteja aí. Já sei que caiu agora, põe. Mas assim já estava... A gente vai fazer outro prantinho. Já junta e planta elas no outro canto. Elas nascem. É um filtro que a gente não vai cozinhar, né, meu amor? Vamos ter trabalho para apanhar essas bichas. É muito. Não é, filha? Devagarinho. Se balançar muito, vai cair no chão também. E aqui é mesmo. Estamos aqui na colheita da cerola, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, a maravilha. Como tem a cerola madura. Fora que já se perdeu, né? A gente faz uma coisa, faz outra e... Se perdeu não, amor. Está aqui embaixo, não dá para chupar. Tipo assim, não dá para aproveitar para fazer suco, né? Mas a gente vai aproveitar elas para plantar. Fazer um novo prantinho de cerola por aí. Mas essas que já ficou muito tempo em contato com o solo aí, aí não é bom não. A gente vai aproveitar elas, né? Não. Assim, aproveitar para fazer suco, né? Mas para plantar, quem tem criação de galinha, né? Joga para elas, não fica nada, né, meu amor? Porra, pai. Cadê minhas galinhas? Vou criar. As galinhas gostam de acerar. Amor, melhor você dar uma paradinha aí. E depois você gravar um pouquinho, né, pessoal? Eu vou ajudar ele. O tempo aqui muda muito. Quando a gente está hasteado, já está se formando para a chuva novamente, né? É verdade. E conforme a chuva chega, a cerola é que cai bonitinho. Mas perder mais ainda. Depois a gente mostra aqui mais um pouco da nossa colheita aqui de cerola. Olha, que bichone aqui, boy. Pois é, pessoal, graças a Deus, aqui a quantidade de acerola que a gente está apoiando foi, amor? É sim, pessoal. Tem bastante. A gente tirou, mas vai ter acerola de novo, né? Vai ter. E muito. Amanhã já tem mais, né, amor? É sim. Não falta, não. Falta, não. De jeito nenhum. E essas que ficou pelo chão, a gente vai juntar e vai plantar elas, que elas vão nascer em outro lugar. Tudo de novo. Não é, amor? É sim. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus. Mais uma colheita da gente, né, meu amor? É sim. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, os aniversariantes, né? E cada um que acompanha a gente. E estão aqui nessa colheita maravilhosa, né? É isso aí, pessoal. Esse início da gente aqui, mas que já está bem produtivo, né? Verdade, pessoal. Graças a Deus. E é isso aí, pessoal. É mais um vídeo que a gente está mostrando para vocês. Duas colheitas maravilhosas, né, meu anjo? É sim. Maracujá e... Acerora de novo, né, amor? Graças a Deus. É só gratidão, Senhor lindo. E agradecer a cada um de vocês por estar interagindo no nosso canal. Um abraço para todos vocês aí. Em nome de Jesus. Tenha um salmo, meu anjo. É salmo 1, verso 3. Aqueles que confiam no Senhor é como um ribeiro de água que não seca, né? E tudo que faz nessa vida dá certo, porque nosso Deus está no controle de tudo. Graças a Deus. Nosso Deus está no controle de tudo. Tanto na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família e também na vida da família de cada um dos meus inscritos e em todos os meus inscritos. Né, meu anjo? É sim. Está tudo no controle do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, pessoal. E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.